Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que é nosso senhor Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje o programa tem um formato um pouco diferente, você vai conhecer daqui a pouco todos os bastidores do novo projeto infantil da Rede Boas Novas que está em todas as livrarias e plataformas digitais, o Missão Arpa. Um projeto infantil para ensinar a Arpa Cristã para as crianças. E a gente vai falar um pouco, tem um mini documentário que vai entrar no DVD desse projeto que fala um pouco sobre a história da Arpa Cristã. Então você vai assistir hoje comigo e vamos ver juntos um mini documentário da história da Arpa Cristã e também um pouco do making of de como foi produzido, desenhado, feito as músicas do Missão Arpa. Enquanto isso, durante o programa você pode ligar e semear na Rede Boas Novas. Os números estão aparecendo na sua tela. DDD 2121126300 para ligar e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. e também pelo WhatsApp. Contribua, faça uma doação. Nós precisamos muito da sua ajuda financeira, da sua oferta para continuar produzindo conteúdos como o Missão Arpa. É um conteúdo maravilhoso que você vai conhecer tudo isso no programa de hoje. Então eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu vou mostrar para você a história da Arpa Cristã. Estamos de volta e eu quero apresentar para você agora um conteúdo exclusivo que está no DVD do Missão Arpa, o novo projeto infantil da Rede Boas Novas, que é o História da Arpa Cristã. Nós colocamos além da história, das músicas, alguns conteúdos que só quem comprar o DVD terá acesso e eu quero mostrar para você em primeira mão, dentro do contexto do projeto infantil, qual é a história da Arpa Cristã. Aprenda comigo! Desde o seu nascimento, é característica da Assembleia de Deus, música. E até hoje. Em 1921, na cidade de Belém do Pará, foi impresso a primeira ou ambião da Arpa Cristã. Com 44 hinos e 10 corinhas, que a gente chamava louvor, equivalente hoje, por Almeida Sobrinho. Nesse tempo, pastoreava a igreja em Belém do Pará, o Navinho. E daí, depois em Recife, depois no Rio de Janeiro, até o atual estágio. Eu sou neto de Adriano Nobre e foi ele quem fundou a Arpa Cristã com 120 hinos. Hoje nós já contamos com uma Arpa com 640 louvores, mas no início eram só uma centena. O meu avô fundou a Arpa Cristã porque ele falava inglês e ele teve facilidade de fazer algumas versões também de hinos da Arpa Cristã. Os que mais se destacam é o pastor Adriano Nobre. E mais recentemente, o pastor Paulo Leiva Macalão, que eram, segundo eu entendo da história, eram pessoas que estavam dirigindo, coordenando um grupo. Porque, na verdade, a gente não consegue fazer, seja qual for a obra de Deus, você não consegue fazer sozinho. Então, os nomes que mais se destacam são Adriano Nobre, lá, digamos assim, dos primórdios da Arpa Cristã e mais recentemente, Paulo Leiva Macalão. Mas é interessante também que as pessoas não mistifiquem demais, imaginando que cada nota musical, cada melodia surgiu de uma revelação de Deus. Não é verdade. Alguns sim, outros não. Por exemplo, na Arpa Cristã, nós temos o hino da Inglaterra, a música, colocado em letra evangélica. Nós temos o hino da Alemanha, colocado em letra cristã evangélica. E nós temos hinos folclóricos, ou músicas folclóricas, da Europa e dos Estados Unidos, com letras evangélicas. Não é difícil a gente citar isso para vocês. Por exemplo, E a outra é Uma música que a gente ama muito e que é folclórica nos Estados Unidos, na Europa, para a criança brincar. Claro que não era essa a letra, era a melodia. Mas foram usados. Então, essa mescla cultural e essa mescla de revelação de Deus e trabalho de homens e mulheres que amam a Deus é extraordinário. Nossa Arpa tem 640, contando com os chamados hinos pátrios. Inclui o hino à bandeira, o hino à proclamação da república, o hino nacional. Dessas todas da Arpa, foi até difícil. A gente fez uma seleção, a gente fez uma seleção de umas 25, de uns 25 hinos. E aí, que são talvez os mais fortes, mais conhecidos, mais clássicos, mais cantados. E aí, acho que eu tive, na verdade, a dura tarefa de eliminar para que a gente chegasse a 12, a 10 músicas. E eliminar hinos da Arpa não é algo fácil, não. Mas a gente, por eliminação, de fato, escolheu os hinos desse projeto. e o meu favorito, eu vou te falar, que é Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu sou bom para eliminar ainda, mas para cantar, não sou muito bom não. Tanto que não fui eu, senão ia estragar tudo. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Então, eu acho que a Arpa cristã, os hinos da Arpa cristã, ele é atual. Eu acho muito atual e muito importante para a nossa igreja. Para não falar também sobre a história de alguns hinos que surgiram de lutas, surgiram de verdadeiros momentos difíceis de seus autores, já evangélicos, homens e mulheres que receberam de Deus. Isso é em todos os continentes. Por exemplo, me lembro de uma história quando o Bunaving, o pastor, o primeiro pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a igreja que eu tenho a felicidade de pastorear. hoje, ele se sentia muito frágil, ele morreu prematuramente de uma doença que contraiu nas matas e selvas do Pará. Ele morreu com 52 anos, prematuramente, ele desanimado, sem força, sua esposa cantou, compôs, inspiradamente, pela primeira vez, o hino Mão no Arado. Quem sua mão ao arado já pôs constante e precisa ser. e assim por diante. Eu tenho, inclusive, os que são, que foram, que tem o nome do meu avô, não é? Chuvas de Graça, Eu Te Louvo e outros hinos, Plena Paz e Santo Gozo. Tem vários hinos da harpa que eu gosto de cantar. Deus prometeu com certeza Chuvas de Graça mandar Ele nos dá fortaleza São declarações, né? o 372 é um hino que faz uma declaração que todo o cristão deveria fazer, que é Quem possui a Cristo nele firme está Achará poder para o mal combater Pois suas promessas Ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá E claro, todo momento depois da ser eu gosto de cantar Eu gosto de cantar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Raia E a felicidade que eu tenho também dizer para vocês que pela primeira vez em 1921 quando foi impressa a primeira o embrião da harpa cristã eram 44 hinos Nesse primeiro episódio da missão harpa vocês têm aí 10 Mas isso vai continuar 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 Então reviver um recomeço com tecnologia para mexer com a vida infantil a vida do adolescente mas também com a vida dos idosos que já amam o trabalho e vão assistir bastante Parabenizar e agradecer a Deus por esse presente esse tesouro redescoberto num formato tecnológico cativante para gerações presentes novas e futuras E uma coisa que a gente trouxe para esse contexto foi a questão do encontro de gerações A gente tem o Adriano que é o avô e a gente tem o Vini e o Tel que são os netos Então isso faz parte do conceito mesmo do projeto Missão Arpa que é resgatar os hinos antigos da Arpa Cristã e apresentar para essa nova geração as crianças da nossa geração aqui atual Então a gente quis montar foi proporcionalmente que a gente montou o avô junto com os netos no comando da missão porque a gente acredita que isso é uma coisa que vai acontecer aqui quando o produto for lançado mesmo através da memória dos pais e dos avós que tem a Arpa Cristã mais presente nas memórias dele e no contexto dele vão poder apresentar de uma forma mais lúdica mais divertida nesse contexto de desenho animado viagem no tempo ficção científica vão poder apresentar esse conteúdo tão rico da Arpa Cristã para essa criançada da nova geração Mas a gente teve a oportunidade de conhecer esses hinos tão ricos que fizeram parte da minha infância da minha história eu lembro da minha mãe cantando hinos da Arpa na minha casa e poder cantá-los novamente relembrar isso trazer novos arranjos novas roupagens foi uma coisa muito prazeroso mesmo foi muito prazeroso desde o começo eu acho que a Arpa Cristã ela nunca vai perder o seu valor entendeu apesar de nós estarmos vivendo um tempo de hinos de louvores ministério de louvor mas a Arpa Cristã e tem muitas igrejas no Brasil que não abrem mão da Arpa Cristã esse projeto que está sendo feito eu acho muito interessante achei muito inteligente muito bacana de resgatar essa importância para as nossas crianças eu quero festejar gente a chegada da missão Arpa festejar com alegria em dois sentidos primeiro sentido que eu quero festejar é que não é simples no meio de tantas gêneros musicais louvores modernos chamar atenção das gerações mais novas para aquilo que é importante e tem o seu papel na vida de qualquer pessoa que são as músicas e os hinos que estão na Arpa Cristã históricos e antigos não é fácil em segundo lugar porque eu sempre imaginei um dia a Rede Boas Novas fará e participará de alguma coisa que cuide dos princípios fundamentais da nossa fé e da nossa história e entregue para as novas gerações dos jovens dos adolescentes e nesse caso também das criancinhas aquilo que para nós é tesouro é insubstituível é importante e eu quero me referir a missão Arpa como sendo realmente uma das missões mais brilhantes que a Rede Boas Novas tem a satisfação de mencionar o André meu filho participando disso eu sonhei não pude fazer os filhos fazem e tem a visão de entregar para a nossa comunidade para a comunidade brasileira digo um trabalho tão bonito que naturalmente receberá a simpatia das crianças e naturalmente fará com que elas memorizem cantem e até ensinem seus pais a cantar que são os hinos da Arpa Cristã é sensacional excelente e vamos em frente porque tenho certeza que todos vão gostar da mesma forma que a gente a gosta da mesma forma que eu particularmente gosto demais desse projeto e acredito nele vamos embora projetaço Demais né essa é um pouco da história da nossa Arpa Cristã vou para um rápido intervalo na volta a gente vai mostrar um making of como foi desenhado gravado tudo do Missão Arpa volto já já agora acompanhe comigo o making of de produção do Missão Arpa veja só nossa história começa no futuro a gente está muitos anos no futuro e aí acontece um achado arqueológico que é numa escavação eles conseguem resgatar um exemplar da Arpa Cristã esse futuro já é um futuro muito distante onde o evangelho está quase extinto e a gente tem pequenas resistências espalhadas pelo mundo resistências cristãs para manter a chama do evangelho acesa e o centro dessa missão é uma base chamada base ômica que é uma base da resistência e o líder dela é o Adriano ele que comanda a missão Arpa e os seus dois netos que são os pilotos da Lupe é o Vini e o Theo eles que vão se voluntariar para poder fazer essa viagem no tempo e aí nasceram os personagens o vovô o Theo o Vini e eles contando a história na sua estação com a sua nave a Lupe que viaja no tempo e cada um com a sua característica bem específica o Vini muito esperto conhecedor das tecnologias que opera a máquina a Lupe de uma forma tão bem feita e o Theo que traz ali aquela parte engraçada da história foi muito gostoso mesmo ter participado desse projeto do lado visual dessa criação do projeto a gente tem a parte do futuro que tem linhas bem futuristas mesmo a gente escolheu cores que pudessem representar essa realidade então a gente tem muito azul e tal muita luz e quando chega na parte dos hinos do resgate a gente escolheu por ter um trabalho mais de ilustração então a gente tem mais textura as cores são mais vivas os personagens são mais caricatos são mais eles se diferenciam um pouco do que é a viagem no tempo que é a ficção científica do que é o conteúdo dos hinos da arpa cristã então ficou essa mistura muito legal as duas técnicas estão casando muito bem e essa questão da cor que chama a atenção da criança da cor da forma e da história mesmo o jeito que a gente conta a história que a gente conseguiu resgatar de alguns hinos a gente tem a história do autor do hino de outros hinos a gente tem uma história baseada na letra do hino e a gente tem histórias também que relatam literalmente a tradução mesmo do hino esse foi um dos desafios porque os hinos da arpa eles tem uma linguagem mais antiga e ela é mais repuscada e às vezes um pouco estranha para essa geração mais nova mas a gente não quis mexer nisso porque a gente entende isso como parte da poesia mesmo da composição de cada hino então a gente quer também apresentar isso para essa geração nova essa riqueza linguística que a arpa tem e só que a gente quis achar uma técnica e a ilustração se encaixa muito bem nisso que pudesse ter esse valor agregado também então a arpa virou esse conjunto visual colorido super divertido com essa história que linca as músicas e eu acho que a criançada vai gostar muito e os papais e os avós também a gente sempre tem no pensamento que as músicas devem ter uma característica infantil então a melhor pessoa para poder fazer isso é quem já tem feito desde o começo desde os trabalhos do Três Palavrinhas do Cross que foi feito juntamente com o André Calori que sentou com a sua turma ali e redesenhou todos os arranjos do começo até o fim e participou da produção não só dos arranjos mas das gravações gravação de vocal gravação do instrumental e também da direção da direção da gravação e dessa vez o André fez até um dos personagens ali no começo e foi muito bacana muito é sempre muito divertido né fala galera sou André Calori ali está o Vinícius Alves está a Laura Peia estamos fazendo os vocais e as vozes do Arpinha se liga aí como é que está ficando bora gravar galera é isso aí é isso aí valeu gente foi a última é nós na dublagem eu tive a alegria de fazer um dos personagens eu faço a voz do vovô conseguimos extrair dela um hino completo ninguém ainda ouviu para trazer força e trazer a nossa memória o que mais precisamos nos dias de hoje esperança e o meu filho o Vitor faz a voz do Theo podemos fazer de novo please então a gente teve ali um tempo grande no estúdio gravando a voz dos personagens e o Vinícius que faz a voz do Vini que é coincidentemente ele que cantou também algumas músicas eu não sei o que a voz é morrer eu não vou não vou não vou não vou não vou não vou Vai conectar famílias, vai reconectar famílias Nós vamos poder cantar os hinos da harpa Nós vamos lembrar as histórias que fizeram a harpa acontecer A história de cada música, onde foi feita, por quem foi feita E nós vamos poder lembrar da nossa história De como a gente cantou esses hinos, de quando a gente cantou esses hinos Da transformação que esses hinos puderam fazer na nossa vida Agora vão fazer na vida dos nossos filhos e dos pequeninos Muito legal, estou muito honrado E é isso aí, não tem dúvida que vai ser um sucesso Que vai ser benção na vida de muitas crianças A gente vai receber muitos e muitos testemunhos, como sempre a gente recebe De todos os projetos E é isso aí, a gente está... que seja o primeiro de muitos aí da missão harpa O resultado do projeto é espetacular Espero que vocês gostem, tanto quanto todos nós gostamos de fazer Tanto quanto eu, particularmente adorei o final O resultado, o projeto pronto Quando você vê, é uma coisa gostosa de ver E é realmente um projetaço, sucesso total O valor que isso tem Então a harpa vem para realmente lembrarmos Do valor que existe na harpa, que é um tesouro Por isso que a gente fala da descoberta do tesouro eterno É algo que a gente tem que fomentar, cantar, manter Como um tesouro para a eternidade Esse é a missão harpa, tá bom? Leve para a sua casa, vai abençoar muito a sua vida e toda a sua família Espero que você tenha gostado um pouco De como foi feita a missão harpa, da história da harpa cristã E leve para a sua casa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no Ar Tchau, tchau E até o próximo Boas Novas no Ar E até o próximo Boas Novas no Ar E até o próximo Boas Novas no Ar